A doutora Mayra esteve em Manaus nos dias 3 e 4 de janeiro. Nessa presença dela no Estado, o senhor não informou a ela da falta de oxigênio? Nessa data não havia sinais ainda disso, não havia informação a respeito disso. Então o senhor não informou? Não, não informei. No dia 8, ela, portanto, envia para o Estado 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina. Foi o senhor que solicitou esses comprimidos? Ela, nós estávamos com o estoque zerado de hidroxicloroquina, que é utilizado para lupos, artrite, mas ela solicitou para dar seguimento à distribuição às prefeituras do Estado. De lupos e artrite, ela não solicitou, não fez atendimento para a Covid. Ela não falou isso, o que eu estou falando é que era para o tratamento de Covid, mas o que eu estou dizendo é que a hidroxicloroquina é um medicamento que nós utilizamos para outras casas e nós estávamos com nossos estoques zerados. Ou seja, nesse momento a sua prioridade foi pedir cloroquina, é isso? Não, hidroxicloroquina pedido para a distribuição às prefeituras. A prioridade não foi essa, havia muitas prioridades nesse momento. Ou seja, o senhor não pediu oxigênio, o senhor pediu a hidroxicloroquina? Não, pedimos oxigênio sempre, nós já acabei de falar... Mas o senhor pediu para ela dia 13, dia 4, nos dias que ela estava lá? O senhor informou para ela a necessidade? Só no dia 7, senadora, que a gente soube da dificuldade logística da White Martins em trazer oxigênio. E aí nós começamos a tomar imediatamente as providências.